Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma máscara 3D com molde que nós cortamos, já temos esse molde no canal. E nós vamos aprender a fazer esta linda máscara. Sem mais delongas, bora lá! Meus amores, esta é a máscara que nós vamos aprender a fazer hoje, a máscara 3D. Olha que mimo que ela é, o acabamento dela que coisa mais linda. Essa é a feminina. Nós temos aqui também as masculinas. Gente, isso aqui já está tudo encomendado, olha. Vou estar ensinando também as masculinas. Aqui é o tamanho P, o tamanho M e o tamanho G. M, M, P e A, G. Se você quer aprender esse mimo de máscara, deixe o seu joinha e acompanhe o passo a passo. Meus amores, eu vou mostrar o passo a passo para vocês conseguirem fazer ela com perfeição. Não é difícil. Aparentemente a pessoa olha e acha que é difícil, mas não é não, viu? Eu vou dar umas dicas bacanas que fica mais fácil de você estar fazendo. Qualquer costureira consegue fazer essa máscara, tá? Aqui, ó. Nós vamos medir aqui. Cortar do tamanho certinho do molde. É o tamanho exato. Aqui, ó. A gente vai medindo até dar o tanto certinho aqui. Essa aqui que eu estou cortando é a parte de baixo. Depois eu vou cortar a parte de dentro, nessa aqui. Depois eu vou cortar a parte de cima. Seguro o molde. Aqui eu vou virar para vocês visualizarem melhor. Aqui o biquinho, quanto mais você faz ele redondinho, mais bonita ela sai. Prontinho. Vou dar uma acertadinha aqui embaixo, ó. Prontinho, bacana, né? Não é difícil. Agora eu vou vir com a parte de cima. Eu vou fazer de âncora, que o pessoal tem gostado muito desse modelo da âncora. A gente olha, vê onde que dá melhor. Aqui vai dar para me cortar a linha bacaninha. Aqui eu vou cortar já com paninha aqui já. Aqui, ó. Faz o mesmo processo. É bom, gente. Tá tudo medidinho para não perder pano. Ela é uma máscara grande, né? Totalmente 3D. Dá para respirar bacana. Gente, eu postei o molde num dia, no mesmo dia que eu estava fazendo a primeira máscara, eu já tive várias encomendas. Então, assim, essa aqui, gente, ela é ótima para quem precisa trabalhar o dia todo. Ela é perfeita. Perfeita. E não é difícil de fazer. Ela demora mais um pouquinho. Né? Mas depois que você pegar o jeito, com 10 minutos, você... 10 minutos ou menos, você consegue fazer uma máscara dessa. Aqui, ó. Você abre, né? Conceita, está tudo ok. Aqui, essa aqui vai ser a minha parte de cima, ó. Essa é a parte de cima. Agora, o que que nós fazemos? Nós vamos juntar direito com direito e vamos costurar. Meus amores, eu vou costurar aqui, assim, só até aqui. Esse espaço aqui, eu vou deixar ele aberto. Porque, para a gente desvirar, eu prefiro colocar o elástico por dentro para ficar embutido. E o elástico, eu gosto de colocar por último. E vamos costurar aqui, aqui e aqui também. Então, bora lá para a máquina? Então, bora lá para a máquina? Eu vou murder. E agora, você não pode. Eu vou misturar na máquina. Eu falei que nessa! Eu vou usar as coisas por penetration. E aí Eu tô logo bolas. E aí eu vou colocar para a máquina. Isso pode ser feito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Meus amores, aqui eu vou estar usando o elástico tamanho 17, para a feminina. Algumas pessoas usam o 15 ou até o 13, mas como para não ficar muito apertado na orelha, eu gosto de estar usando o 17, fica mais folgadinho e confortável. Aqui, eu já venho aqui, ó, já meço ela nessas duas pontinhas e dobro aqui, passo, antes de levar lá para costurar. Os elásticos eu gosto de ser o último a colocar, porque eu gosto de dar um acabamento meio que diferente e mais seguro, para não arrebentar. Então, eu gosto de deixar ele por último. Aqui, meus amores, algumas pessoas estão tendo dificuldade, eu já vou ensinar aqui para ficar mais fácil para você. Vou colocar mais perto aqui para vocês visualizarem. Depois que a gente transpontar a nossa máscara, que eu vou estar mostrando para vocês lá na máquina, depois nós vamos fazer isso aqui lá, ó. Vou virar para vocês verem como que é o processo, que aí todo mundo consegue fazer. Aqui, vira bem e costura aqui. Você vai virar com a de cá, vai fazer o mesmo processo. Vai virar ela aqui e costurar. Virou, costurou, virou, costurou. Ela vai dar esse acabamento aqui, olha que bacana. Vai ficar lá por dentro aqui. Aí, você costura aqui e aqui. Aqui e aqui. Deram para entender? Aí, o elástico, eu vou colocar ele embutido aqui dentro. Aqui, ó. Eu vou virar ele aqui. Pegar o nosso lado direito. Eu vou virar ele aqui, ó. Pode até dar uma passadinha, tá? E vou estar colocando ele no final. Que eu acho mais bacana e fica melhor o acabamento. Aqui, ó. Pode dar uma viradinha agora. Se não quiser virar e não passar, não precisa. Mas pode já, já que tá com ferro aqui. Virou um pedacinho. Meio centímetro para dentro. Passou. Vem cá, dá mais uma passadinha desse lado. Vira aqui. Passou. Aqui, ó. Pode medir aqui. Olha aqui que bacana, ó. Totalmente enquadradinha. Bora continuar lá na máquina, tá? Tchau. Tchau. Se inscreva. 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 Se inscreva.